Olá, gente! Tudo bem com vocês, meu povo? Como vocês estão, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tirando a chuvinha aqui do sul, né? Hoje passou um dia chuvoso, mas tá muito bom, não podemos reclamar, né? E tá tudo certo. Vamos garimpar, gente? Estão preparadas pra garimpar? Já pegaram a caneta, já pegaram o papel? Vão anotar a peça que vocês querem? Me chama lá no WhatsApp, gente. Coloca na caixinha, paga a peça, vai garimpando amanhã, depois da manhã e vai colocando na caixinha, tá certo, gente? No final, a gente vê o frete novamente, o frete é pré-simulado. Teve gente que me pediu pra ver o frete, gente, outros dias, e o site do Correio tava dando problema, tá? Eu não tava conseguindo ver o valor, tá? Tava travando muito. A parceria com o Correio é maravilhosa, gente, no quesito desconto. Mas o suporte no site do Correio que eles me dão é muito ruim, gente. Por exemplo, eu enviei caixa hoje. Eu não tenho rastreio ainda, só vou ter daqui três dias, então isso pra mim é muito ruim, tá? Então, antes eu ia no Correio, eu já saía de lá com rastreio, né, gente? O site não atualiza na hora, tá? É bem complicadinho, gente. Então, bora lá, meu povo! Vamos começar a garimpar? Vou começar com a peça número um, gente, que foi essa camisa cortelê que ficou do outro vídeo. Aliás, tem o peça do vídeo de ontem. Se você gostou de alguma peça do vídeo de ontem, chama lá no WhatsApp, pede, talvez ela esteja disponível. Vamos montar a caixinha, tá? Tem 30 dias pra garimpar, só pede pra fechar a caixinha, gente, quando você tiver já o dinheiro em mãos do frete, tá? Passou de 30 dias, gente, já dou como perdida a caixa, tá? São 30 dias pra garimpar. A primeira peça, gente, é essa cortelê, tá? Que eu vou mostrar novamente, porque eu achei ela tão linda, gente, tão linda, e ela não saiu. Ela é assim, ó, toda nesse setinado, né? Ela veste um 42, aqui na etiqueta tá 44, e ela está 18 reais, tá bom, gente? Essa vai ser a primeira peça. Segunda peça, gente, vai ser essa blusa, tá? Essa blusa nesse azul bem cheguei, né? Pra quem gosta de cor viva. Ela veste um tamanho M, e essa camisa hoje, gente, ela tá só 10 reais, tá bom? Somente 10 reais. Ela veste um tamanho 40, tá? A próxima peça, gente, é esse short aqui, ele é nessa cor, né? Um rosa, salmão, não sei que cor é essa, gente. Ele veste um 46, 48, tá? Tá 15 reais apenas, é uma bermuda bem soltinha pra te usar em casa, ficar bem à vontade. Joga uma blusa branca, uma blusa preta por cima, uma all-star, uma sandalinha, uma rasteirinha, né? E ele tá super inteirinho, gente, bem conservado, tá? Uma peça muito boa. Vamos para a quarta peça, gente? Quarta peça é essa camisa da Blue Steel. Aqui diz que ela é um GG, mas ela não serve GG, meu filho. Ela serve no máximo um 42, tá, gente? Pra ficar folgadinha. Ela é bem bonita nesse xadrez. Uma cor telê com essa estampa aqui por dentro, maravilhosa, ó. Muito bonita, tá? Linda, linda, linda. Ó. E essa blusa, gente, ela tá 18 reais, tá? Uma camisa bem conservada, muito, muito boa, tá bom? Próxima peça, gente, é a peça número 6. Vamos ver, gente, é a peça número 6. Não, é 5, tá? Peça número 5 é esse colete. Esse colete aqui, gente, olha. Bem bonitinho, gente. Ele é nesse camurça, tá? Deixa eu ver que marca que ele é. Aqui não diz marca, gente. Não sei que marca que ele é. Tem uma coroa aqui, tá? Ele é um tamanho M, tá bom, gente? Ele veste um tamanho M. É feito na China, tá aqui, tá? Ó, um coletinho todo nessa franja, né? Bem bonito, diferente. Bota uma blusa branca, uma preta por baixo. Joga esse coletinho, uma calça jeans, uma bota. Bem caltrem, né? Olha que lindo, tá? Esse coletinho, gente, tá 20 reais, tá? Ele tá super inteirinho, bem conservado. E ele é um camurça, tá? Tô suando, meu povo. Próxima peça, gente, é essa blusa verde. Ela é da Angel Berri, tamanho M, tá? Tá na etiqueta, tamanho M. Ela tem um negócio branco aqui, gente. Eu não sei se é mancha ou ela sai. Tá vendo aqui, ó? Ela é um tecido bem levinho, tá? Bem levinho mesmo. Deixa eu ver se ela não é. Acho que não. Linho, acho que ela não é, gente. Deixa eu ver aqui. A etiqueta tá meio apagada. Eu não vou conseguir ver a composição do tecido, tá, gente? Tá apagada, tá? Eu vou vender ela a 10 reais, tá, gente? Ó. Não sei se isso aqui também não vai sair, de repente, na lavagem. Tá? 10 reais, se alguém quiser pra usar em casa. No mais, ela tá super inteirinha. Ela tem esses detalhes aqui. Não sei se é mancha, se ela sai. Olhando assim, parece ser mancha, gente. Vim agora, tá? É isso que eu tenho que tomar cuidado, gente. Porque eu vou nos bazares e justamente onde eu garimpei essa peça, perguntei pra pessoa responsável pelo bazar. Precisa revisar as peças, porque ela botou tudo na sacola. Eu falei, bai, eu nem olhei as peças ainda, né? Já tava tudo na sacola, somado já. Aquela coisa, né? Eu falei, tá, e se eu chegar lá e tiver um defeito na peça, eu posso trocar? Ah, não fizemos troca. Pô, mas daí é sacanagem, né? Porque essa aqui tá com uma mancha, né? Então, tem que trocar, né, gente? Porque ela me garantiu que a peça tava boa. Peça número 6, gente. Olha que lindo esse vestidinho amarelo. Quando eu peguei ele, gente, eu lembrei logo já no ano novo, né? Preciso levar pra vocês terem aí uma opção. Ele tá bem conservado esse aqui, tá, gente? Tá bem conservado. Ele é uma peça G, tá? Olha! Não, pra mim eu não vou usar, não adianta. Mas ele tá super conservado, é um vestidinho. Tu pode usar um cintinho aqui. Ele tem uns... Uns negocinhos aqui pra botar um vestidinho... Um... Ele tem forro, ó, gente. Ah, ele tem uma sobreposição, ó. Ele tem uma regatinha. Agora que eu vi, ó. Eu nem tinha visto, porque a regatinha tinha caído, gente. Aqui diz que ele é um GG. Mas ele veste melhor um G, tá? Olha que legal. Bem bonito esse aqui. Gostei. Semi novo. Uma peça bem conservada, ó. Vocês tão vendo? Deixa eu ver... Ah, ele é da marca Marfino, tá? Ó, dá pra ver aqui que ela tá bem conservada, tá? E olha que bonito, gente. Ele tem uma regatinha aqui, ó. E aí fica assim. Olha que bacana pra gente usar no ano novo. Colocar uma rasteirinha, né? Uma anabela. Fica bonito. Até uma all-star. Qualquer coisa ele vai bem, né, gente? Menos com bota. Olha que lindo, tá? Esse vestido aqui, gente. Nesse detalhe. Olha que amor. Ele é todo nesse rendado, tá? Esse vestido aqui, ele tá R$23, tá bom? Tá super bom o preço, gente. Porque ele tá muito bem conservado, hein? Próxima peça, gente. Trouxemos aqui uma saída de praia, tamanho P. Saída de praia, ou se você quer usar como uma regata mesmo, com um topzinho. Mas olha que lindo, gente. Eu usaria como uma saída de praia. Ele até veste um tamanho P, tá? R$38,40 e um M pequeno. Olha que bonito, gente. Ele é vazado, né? Ele é vazado. Eu acho lindo. Já imagino tu com um biquíni, assim, bem bonito, assim. E aí bota por cima, né? Ele vai até o joelho, pra mim, com 1,65m. Então, ele dá super pra fazer uma saída de praia, tá, gente? Lindo, lindo, lindo. E essa peça aqui tá R$18, tá? Ó, vou mostrar de pertinho. Ele tá bem branquinho, tá, gente? Não visualizei defeito. Tá super inteirinho, ó. Muito, muito bonito. Próxima peça, gente. Acho que é a sétima peça. Ou a oitava. Sétima, oitava. É essa calça branca. Ela é da marca Marfino, tamanho 42, tá, gente? Tem pessoas que me pedem. Ai, quando eu achar uma calça branca, né? Só que eu gosto de mostrar no vídeo, né, gente? Eu não... Porque, às vezes, eu preciso da visualização até pra ganhar meu dinheirinho do YouTube. Então, se eu ficar passando... Ai, tá, eu tenho uma calça. Se a pessoa pega a calça, então eu fico também sem conteúdo pro canal, né? Então, eu gosto de mostrar no vídeo. Ela é uma calça bem boa, tá, gente? Como vocês... Deixa eu ver aqui, gente. Se ela é bem boa, né? Tô falando que ela é bem boa. Mas, ó, tô falando que eu não visualizei... Não revisei. Eu não posso confiar muito nesse bazar, não, gente. Eu vou ter que pegar as peças e revisar. Mas, a princípio, né? Ó, tá tudo ok, tá? Uma calça bem boa mesmo. Real da Marfino. Coz alto, ó. Bem alto, coz dela. 42, que é um tamanho bom que me pedem. Tá? E essa calça aqui, ela tá 18 reais, tá, gente? 18 reais no Marfino. No mais, tá tudo certinho, tá? Próxima peça... Acho que estamos na peça 9, né, gente? Conta aí comigo, gente. Conta aí comigo. Olha que linda essa blusa, gente. Essa blusa. Eu, quando eu vou garimpar, eu chego primeiro, eu pego tudo que me vê aos olhos. Ai, amei essa blusa! Já sei que vocês vão gostar. Eu vou pegando. Assim que eu garimpo, gente. Eu não dou muita bobeira nas roupas, né? Eu chego no bazar, eu visualizo a peça, eu vejo se eu vou gostar ou não e eu pego ela pra mim. O que que acontece? Depois, antes de ir pro caixa, eu gosto de fazer uma segunda revisão. Fazer a revisão geral, né? Pra ver se não tem defeito e tirando. Só que nesse bazar, a pessoa, enquanto tava garimpando, ela já tava botando na sacola, já tava somando. Eu não gosto muito disso, tá? Eu prefiro eu tá junto, né? E olhando a peça. Ó, essa eu quero, essa eu não quero. Essa tem defeito, essa eu vou deixar. Sabe? Então, da próxima vez, quando eu for lá, eu vou ficar mais atenta, tá? Olha essa peça. Ela é um tricôzinho, é linha, né, gente? Não é nem tricôzinho. Ela é bem bonita. Ó, ela tem essa manguinha morcego. Ela veste um tamanho M, tá? Um 42. Essa peça tá 18 reais, tá? Bem bonita, gente. Ela é uma azul, assim, bem bonita. Ó, como vocês tão vendo o vídeo, tá? Linda, linda, linda. Próxima peça, gente, é essa blusa. É aquela blusa pro dia a dia, básica, tá? Eu peguei ela porque eu achei ela bonita. Tá? Essa peça aqui tá 10 reais. Ela veste um tamanho M também. Tá certo? Ó, uma blusa pro dia a dia aí, de malha, né? Bem boa. Tamanho M. Próxima peça, gente. Acho que a peça da 11. Acho que tá pro 11, né? É essa camisa marrom. Ó, é uma camisa marrom. Ela tem ombreira aqui. Ela tem essa estampa de flores. Bem bonita, tá? Lembrando que eu tenho peças do vídeo de ontem. Se você gostou de alguma peça de ontem, você me chama no WhatsApp e de repente tá lá disponível. Ela tem todos os botões, tá, gente? Só esqueci de fechar. Ó, tem florzinhas. Tá? Essa aqui tá 18 reais. Bem bonita, tá? E ela veste 1,42, tá? Ela veste 1 G, gente. Porque o braço dela é bem larguinho. Eu já vi que serve no meu. Se serve no meu, meu amor, serve no G. Porque eu vi os... Olha, eu... É uma luta, gente. Pra emagrecer esse braço. Mas eu sempre fui braçuda, gente. Desde a adolescência. Eu nunca tive braço fininho, não. Que eu me lembre. É minha genética, meu. Ser grandona, assim, sabe? Próxima peça. Eu achei ela muito bonita, gente. Essa camisa. Linda, linda, linda. Ela é bem diferente. Tô olhando também por cima pra ver se não tem defeito, né? Mas olha que linda essa camisa, gente. Olha que bonita essa blusa. O acabamento dela. Olha que linda. Linda, linda, linda. Tá? Gostei bastante. Ela tem todo esse bordado em toda ela. Ela é dessa marca, tá? Ela é nesse rosinha. Realmente, gente. É uma camisa muito bonita. E olha o diferencial dela. Esse detalhe aqui. Esse toque desses babados. Deixa ela uma blusa bem, né? Bem arrumada. Muito bonita mesmo essa peça. E essa blusa, gente, eu vou vender ela por R$22,00 apenas, tá? Muito linda mesmo. Tem um acabamento ótimo, ó. Como vocês podem ver, ó, nos bolos. Ela é toda esbordada, assim, ó. Tá? E é realmente bordado, tá? Ó. Não é no tecido. É bordado por fora. Muito bonita. E ela veste, gente, um R$42,00, tá? Tamanho R$42,00. Tem aí os seus R$100,00 de busto, né? R$106,00, porque ela é bem larguinha, ó. Deve ter um R$106,00 de busto, tá? Muito bonita. Próxima peça, gente. Também achei uma peça bonita. É essa aqui. Ela é acetinada, tá? Ela tem todos os botõezinhos também, tá? Bem bonita. E ela tem essa manga aqui, ó. Sete oitavo, que fala, né? Ela tem assim, ó. Pra te regular, né? Coloca a peça no corpo e fecha, ó. Ela tem esses detalhes também em florzinha, em oncinha. Né? Bem bonita. E ela veste aí os seus R$42,00, tá, gente? Ó. E aqui ela tem os bolsinhos, os botõezinhos, tá? Todos os botõezinhos. E ela veste um tamanho R$42,00 no máximo, tá, gente? Deve ter os R$98,00 de busto, tá? Bem bonitinha. Essa peça aqui tá R$15,00. Próxima peça, gente. Olha que lindo! Esse aqui eu sei que vocês gostam. Ele é da marca Jéssica, tamanho R$40,00, gente. Só veste um R$40,00, meu povo. Eu achei ele muito bonito. Se ele fosse um G, eu catava pra mim. Porque eu amei esse vestido. Também tô olhando. Mas o tecido dele tá muito zerinho. Tá muito novo, tá? É um tecido de... Bem encorpado. Tu pode diminuir a manga dele também, ó. Caso você queira diminuir a manguinha. Tem essa possibilidade. Ele tem zíper também, né? Deixa eu ver aqui. Eu não abri o zíper dele, gente. Ó. Que lindo esse aqui. E ele abre o zíper, tá? O zíper vai até... Vamos ver até onde que vai esse zíper, gente? Eu acho que é só até aqui, tá? E ele tem esse cintinho, gente. Olha que coisa mais linda! Ele tem um cinto pra te colocar. Ele é uma peça semi-nova, tá, gente? Muito, muito boa mesmo. E como vocês viram, ele veste um 40, tá? Um 40 ele veste. Tá bom? Lindo, lindo, lindo. Esse vestido tá 25 reais, tá, gente? Mas assim, ó. Semi-novo. E muito bonitinho mesmo. Quero uma foto de quem comprar esse vestido, gente. Porque vai ficar uma graça no corpo. Próxima peça, gente. Outro vestido maravilhoso. Que eu nem acreditei que eu peguei esse vestido, gente. Aliás, deixa eu analisar ele, né? Ele tem bolsinho. Eu contei pra vocês que eu achei 15 reais dentro de uma calça, gente. Comprei uma calça. E veio 15 reais dentro. Podia ser 150, 100 reais, mas tudo bem, né? Olha que lindo. Esse aqui, ele é da marca... Eu não consigo ler porque ela é bem cursiva. Ele é um tamanho G, tá, gente? Olha. Gente, esse vestido de inverno. Que chique. Olha. Já imagina uma bota. Cano alto, gente. Este vestido. Um casaco bem bonito por cima. Um sobretudo, gente. Fica chiquérrimo. Olha. E ele está, gente, semi-novo, tá? Um vestido semi-novo. Tecido muito conservado, gente. Parece novinho, tá? Parece um vestido da loja. Lindo, lindo, lindo. Ele não tem abertura aqui do lado. Ele tem abertura, tá? Ó. Ele abre aqui do lado. Vamos ver como é que tá o forro, gente. Porque eu não vi, confesso. Eu só vi por fora. A estrutura dele tá muito boa. Deixa eu ver aqui. Ele é um tamanho G, né? Del. Ah, é Del Amo. Del Amo. Tá? Del Amo. É a marca dele, feito no Brasil, ó. Ele tem esse forro. Tá super inteirinho o forro dele, tá? Não tem defeito nenhum no forro. Tudo certinho, gente. Um vestido maravilhoso, tá? Maravilhoso. E é um tamanho G. Ele veste um 42 melhor, tá, gente? Ele é um G. Mas ele não é um G tão grande, pelo que eu tô vendo, tá? Não sei se ele serviria na Gisele. É que sou eu, tá? Mas eu acho que ninguém sabe que o meu nome é Gisele, né? Ó. Lindo. Este vestido lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Tá? De marca boa. Ele tá 27 reais, tá? 27 reais. Só aqui comigo, gente. Porque um vestido desse... Minha filha... Parabéns pra quem comprar esse vestido. Lindo. Depois me fala. Me manda no WhatsApp se tava lindo esse vestido ou não. Próxima peça, gente, é esse vestidinho. Bem levinho pra você ficar em casa. Ou gosta, né? Dessas peças assim, mais leve. Ele é todo cheio de botãozinho. Ele abre todo ele. Ele veste um G. Ele vai até abaixo do joelho. Tá? Veste um G. E ele está 20 reais, tá, gente? 20 reais esse vestido. Ele não tem bolsinho, tá, gente? Ele é assim mesmo. Ele tem essa... Essas cores, tá? Bem bacana esse vestido também. Próxima peça, gente. Uma peça muito boa. E muito linda. Bem disputada, digamos, que é essas pecinhas de tricô. Esse é um off-white, gente. Tô até guspindo. Eu fico tão emocionada, gente. Se souber essa felicidade que eu fico de pegar roupas boas, gente. Olha, sério. É como se fosse pra mim, sabe? Eu fico muito triste quando, ai, chega uma caixa. Ai, Gisa veio com furinho. Ai, Gisa veio com uma manchinha, sabe? Eu fico tão desmotivada. Porque o meu propósito é sempre pegar peças boas, sabe? Sempre tá... Sempre o melhor, sabe? E graças a Deus, a maioria gosta, né, gente? É muito difícil alguém vir reclamar. Mas acontece, né? Todo trabalho aqui não é perfeito, né, gente? Essa peça tá maravilhosa, gente. Sério. Maravilhosa. Uma peça muito, muito boa. Sem vestígio de uso. No off-white. Tem esses detalhes aqui. E ela veste um G, meu povo. Uma regatinha de tricô que veste G. Tem o seu valor, né? E ela tá 20 reais, tá, gente? 20 reais. Maravilhosa. Sério mesmo. Próxima peça, meu povo. É essa veste leg. Maravilhosa também. Que veste um 46. Ela é bem larguinha, ó. Linda nesse xadrez. Tá? Eu vou mostrando pra vocês e vou dando uma bisoiada pra ver se eu não acho defeito, né, gente? Porque a gente tem que cuidar, né? Porque quando vem... Ainda mais essas peças cheias de cores, assim. Olha que linda, gente. Essa veste leg. Tamanho 46. Se bobear, cabe até um 48 aqui, gente. Mas eu vou jogar no 46. Eu achava que 46 era grande, gente. Mas não é, não. Esse dia eu tava comprando uma menina num brechó. Ela falou, mas eu visto 46. Eu falei, não. Tu não veste 46. Ela, visto. E ela não é... Eu não achei ela gordinha, sabe? 46 sou eu, gente. Eu acho que essa peça vai no 48. Porque ela fica grande pra mim. Tá? Ó, ela é bem larga. E é linda, gente. E ela é tipo um vestidinho também, ó. Tem um bolsinho. Você pode fazer como um vestidinho. Porque pra mim, com 1,65m, ele vai até o joelho. Então, né? Maravilhosa essa peça. E ela tá R$22,00 esse vestido, tá, gente? Muito, muito boa. E ó, tecido de algodão bem levinho. Próxima peça, gente. Uma peça também maravilhosa. Olha essa regata, gente. Olha que peça bonita, gente. Linda, linda, linda. Nessa cor. E olha essa regata, gente. Sério. Esse acabamento. Essas ondinhas. Maravilhosa, gente. Bem conservada. Toda certinha. Não tem um defeitinho. Lindo, lindo, lindo. Essa regata, gente, tá R$22,00, tá? Pensa num trem bonito. E ela veste R$1,42,00, tá? Ela veste R$1,42,00. Linda. Próxima peça, gente. Estamos acabando as peças. É esta batinha aqui. Ela veste um tamanho M, tá? Ela tem uma marca bem... Ih, não consigo ler, gente. Deixa eu ver na etiqueta aqui. Se é que ela tem etiqueta. Tem. Eu não sei que marca que ela é, gente. Fabricada na China. A marca dela é assim, ó. Essas letras cursivas. Eu não sei ler, tá? Mas olha essa batinha, gente. Que bonitinha. Linda, linda, linda. Tá? Uma batinha bem bonita. E ela está R$15,00, tá, gente? R$15,00. Ela veste um tamanho M, tá? Não veste G. Ela veste um M, tá? G. Vai ficar muito apertada no braço. Apesar dela ser larguinha. Mas ela veste um M. No máximo. No máximo, um R$1,42, tá? Um M pequeno. Vamos para a próxima peça. Tá acabando, gente. Já deixou o teu like pra mim? Se inscreve aí no canal, gente. Que todo dia tem vídeo. Se inscreve lá no Dois Cílios e Separada também. Que é meu outro canal, gente. Tá bem bacana. Eu tô mostrando os bastidores do meu trabalho. Quer acompanhar, gente, a minha rotina. Bastidores do meu trabalho. De como que é. Vai lá se inscrever, tá? Deixei link ali na comunidade. Tô tentando fechar. Com a minha unha aqui não dá. A próxima peça, gente, é essa aqui. Ela é toda num bordado. É uma peça CGC, tá, gente? É uma peça CGC. Tem história, né? Peças CGC raramente vão ser peças seminovas. A não ser que elas não tenham sido usadas. Porque são peças mais antigas, né, gente? Tem muita história. Então, ela já vem carregada, né? De uso, de, né? Do tempo. Então, são peças realmente que não vão estar 100%. Essa camisa aqui é uma camisa muito bonita, gente. Ela é um azul clarinho. E olha esse bordado que ela tem, gente. Que lindo. Muito, muito lindo, tá? E essa camisa aqui, ela tá 18 reais, tá? Ela veste, gente, um tamanho M, tá? Tamanho M. Ela não veste um G. Ela veste um M, certo? Próxima peça, gente, penúltima, é esse tricôzinho, casaquinho maravilhoso também, gente. Uma peça semi-nova. Olha que lindo, gente. Ele veste um tamanho M. Semi-novo, tá? Só vê se ele é conjunto da regata, gente. Ele tá muito parecido ao desenho. Olha, não tá parecido, gente? Comenta aí. Eu tô achando que o casaco faz parte do conjunto, gente. Sério. Porque os dois são off-white. Será que eu tô loqueando, gente? É real. Os desenhos são iguais. E agora, gente? Olha. Compra regata. Mas o casaco é menor, tá? O casaco é menor. Ele é M, né? Então não pode ser conjunto. Ó, tá? Lindo, lindo, lindo. Semi-novo, tá, gente? Tá 20 reais essa peça. Maravilhosa. E a última peça da noite, gente. Não mais importante, menos importante, é essa blusa. Tá? Ela é toda no bordado. Olha o brilho dessa blusa, gente. Eu nem tinha reparado. Agora que eu tô olhando na câmera. Olha isso aqui, menino. Quer brilho? Toma. Ai, meu Deus do céu. Bem louca. Gente, eu nunca tinha visto uma blusa brilhar tanto. Olha. Gostei. Olha. Vou botar, vou comprar pra usar no baile, gente. Chegar causando no bailão. Olha. E ela é toda no bordado, assim. E tem esse brilho, gente. E ela é assim. E ela veste um tamanho G, tá? Veste um G. Porque ela é bem larguinha, bem grande. Deve ter uns 116 de busto, ó. Bem grandinha. Tá? Linda, linda, linda essa peça. Tá? R$20,00 ela tá essa blusa, tá, gente? Bem conservadinha também. Cheio dos detalhes, dos brilhos. Olha. Pra você brilhar. Ainda mais, mulher. Maravilhosa. Olha. Tá bom? Então, gente. Esse foi o garimpo da noite. Se você gostou, né? Até aqui. Se algum te... Se algum te interessou. Chama no WhatsApp no 5199-6199. 6666-7813. Chama lá, gente. Vem comprar essa blusa pra você brilhar ainda mais. Maravilhosa, ó. Cheia dos bordado. Tá bom, meu povo? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.